Mossoró Cidade Junina, oferecimento, Posto Costa Branca, Clinalta Autopeças, Supermercado Show de Preço, Padaria Massas do Céu, Império Formem, Darliano Produções e PH Esportes. Música 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 Mossoró Cidade Junina, para encerrar o Dia das Mulheres com ela. Ela que está com a agenda cheia aqui, desde o dia 1º até o próximo dia 2 de julho. Mara, minha amiga, seja bem-vinda ao Canal Ária Branca. Ah, prazer imenso estar falando com vocês e um prazer imenso estar lhe recebendo aqui no meu camarim. Como você disse, hoje eu encerro a Noite das Mulheres. E eu estou muito feliz de subir nesse palco mais um ano aqui no Mossoró Cidade Junina. E como é poder retornar a um dos maiores Sanjões, como é aqui o MCJ aqui em Mossoró? Meu filho, eu acho que eu estou... Verdade, viu? Eu vou já começar aí pra botar essa ansiedade pra fora, porque o negócio aqui está esquentando. E Mara, pra gente encerrar, como é poder tocar no Sanjão, que é um momento especial, um momento de muita coisa, muita festa inclusive. Rapaz, é uma... eu acho que a gente passou três anos aí sofrendo sem esse momento, né, no ano. E graças a Deus, do ano passado até esse ano, é top da galáxia. E o São João, eu acho que é onde tem a referência do forró inteiro. Então, eu acho que é uma das épocas melhores que a gente tem no nosso ano, é o forrozão. Manda um abraço pra o Canal Ária Branca, a TV da Cocha Branca. Canal Ária Branca, estamos juntos misturados. Manda um abraço pra o Canal Ária Branca. Manda um abraço pra o Canal Ária Branca. Manda um abraço pra o Canal Ária Branca. E agora, e agora, e agora o que é que eu faço pra te esquecer? Meu Senhor! Eu já sabia que na verdade Deus saiu por você Foi o que eu dizia, nunca com Deus eu resolvi dar também Eu já sabia que em seu coração e em sua coração A curiosidade que eu faço na sua alma Tudo que não tem se pode viver Vai lá atrás, sempre mais gostoso Pobre de ciência que não quer te perdi, tanto O problema é que eu sou na sua espécie toda certa Anunciando isso, estoura como que do tanto na sua cidade se unirão para a fé Não era pra te dar, mas eu amei, amei Então, e não tem que eu Vai lá atrás, sempre mais Era só pra te dar, mas eu amei, amei E agora, e agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te dar, mas eu amei, amei Eu não me enganar, mas eu amei, amei Hoje eu amei, sempre bem Era só pra ficar, bem bem E agora o que é que eu faço pra te esquecer?